O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, avançou 1,7 ponto na passagem de outubro para novembro deste ano. Com o resultado, o indicador chegou a 96,3 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. Esse é o maior nível desde maio de 2018, quando foram registrados 97,2 pontos. A confiança dos empresários avançou em 15 dos 19 segmentos industriais pesquisados em novembro. O índice de expectativas, que mede a confiança no futuro, subiu 2,9 pontos para 96,8, o maior nível desde abril de 2019. O índice de situação atual, que mede a confiança no momento presente, cresceu 0,4 ponto para 95,8 pontos. Por outro lado, o nível de utilização da capacidade instalada recuou 0,5 ponto percentual, para 75,3%.